Pessoal do meu canal, Jaguaretê, Caça e Pesca e Sobrevivência Fazendo um vídeo pra vocês aqui E dentro do tanque de avenaria Pra parte de fora Vamos ver qual que é a visão dos peixes aqui pessoal Tá enchendo de água novamente aqui ó Nesse tanque aqui é Pacu, Tilapia, as Matrizes, as Grandes e as Matrinchãs e os Piaus Então aqui ó Em breve vai tá caindo os araçazinhos aqui ó E os peixes podem tá se alimentando desses araçazinhos Desse lado de cá aqui ó As Amorinhas ó Não é época É algumas frutinhas temporão que tá dando Mas do outro lado aqui ó É os pés de acerola A visão dos peixes são essas ó Esperando as frutinhas caírem para que eles possam se alimentar A gente dá o complemento da ração Mas tudo na hora certa, no tempo certo Para que primeiramente eles venham se alimentar Essas frutinhas que caem aí As que a gente tá batendo no meu pé aqui Uma visão que os Pacus As Matrinchãs tem É essa aqui ó Das frutinhas estarem caindo Para que eles possam pegar aqui Olha como que tá bonito aqui ó Isso porque já foi colhido As que saem para o lado de fora lá A gente colhe A gente tá fazendo o suco para a gente beber E as que caem aqui para dentro são deles Olha como que tá bonitinho de acerola aí Tá dando até de penca Linda, linda, linda Olha como que tá bonito aí ó Então é assim ó Funciona realmente E é um Além de tudo é um lugar Que fica muito bonito aí né As frutinhas caindo na água O peixe se alimentando Tornando a carne mais saborosa aí Para a gente poder estar se alimentando Olha como que tá de acerola ali ó Bastante verdes ainda E tem muita Já caiu e tem muitas ainda que vão cair Olha como que tá bonitinho E é isso Tem mais pés para lá Os pezinhos de araçá Os pezinhos de amora Então é isso A criação de peixe aqui no tanquinho de avenaria Tá caindo água aqui Direto do poço Os peixes estão se alimentando Das frutinhas aqui E ganhando o oxigênio deles aqui Em breve eu vou estar esvaziando Um outro tanque lá Para tirar mais matrizes lá E mais pacu E tá jogando nesse tanque aqui Valeu, um abraço a todos aí Jesus Cristo abençoe E aí E aí